Eu estou aqui em Porto dos Tatus, na Ilha Grande, situada no delta do Parnaíba, na cidade de Parnaíba, Piauí. Aquelas senhoras estão lavando a roupa no rio. Esse aqui é um dos braços do rio Parnaíba, que forma o delta. Aqui o meu querido, ele é o nosso... Olá, bom dia. Eu sou o Didi, com prazer em encontrar essa pessoa. E durante esse percurso, ele fazia uns bons passeios. E, Didi, o que que tu és? Eu sou aventureiro. Eu sou nativo, aventureiro e batuqueiro. E vamos fazer os passeios. E tu é namorador também? Tu é namorador? Estamos na disposição, né? É um fofo, querido. Então, aqui é um dos braços do nosso querido rio Parnaíba, que divide os estados do Maranhão e Piauí. E eu estou aqui nesse lugar paradisíaco. Estou indo para a ilha das... Canárias. Canárias, onde eu vou ficar dois dias hospedada numa posada. Vamos lá. Se mora, né, Didi? Vamos lá. Olha o barquinho dele, que maravilha que é. Uma lanchinha tri-massa. Então, esses pessoal aqui são pescadores, né? Eles catam caranguejo aqui nos mikes, né? E, ó... Olha aí. Fazendo o seu trabalho. Isso aqui é um carapê de um... Isso aqui é um carapê dos periquitos. Isso aqui é na posada Casa do Caboclo. Um lugar muito top, sabe? Bem legal mesmo. Vários cantinhos para tu ficar e descansar. Tem até mirante, não é? Tem um lounge lá. Ali é um teintório. Enfim, assim, ó... Muito, muito legal. Aqui é uma sala de televisão com rede, não é? Para descansar, tá? Tem um cachorro muito simpático aqui. De longe parece que tem cara de porco, mas não é. Olha, ele está dormindo, ó. Oi! Aqui na ilha das Canárias, não é? E no povoado das Canárias, eu estou dando um pequeno passeio até a vila. A vila não, até a... Ai, meu Deus, como é que eles chamam? Povoado. Povoado das Canárias. É por areia. Podia ter vindo de pé descalço, mas eu não sabia como é que era o terreno. Aí eu peguei e botei o chinalo de dedo. O que mais atrapalha é do que ajuda. Olha só. Aqui as palmeiras, ali adiante, são carnaúba. Aqui não tem buritis. Aqui é a carnaúba que manda. O rio, um dos braços do rio Panaíba, a cor dele é tipo marrom avermelhado. A areia, ela é mais escura do que a dos lençóis. Olha a luz que tem essa hora da tarde, quatro horas. Santo Deus, é um sonho. Esse é o povoado de Canárias. E na beira do rio Panaíba, um dos braços dele. Pensa que o povo aqui está desamparado. Não, tem antena de Sky, tem luz elétrica. Enfim, assim como tem essas casinhas de adobe, né? Tem de alvenaria também, as roupinhas ali, secando na corda, na corda não, na marame. Ai, outra casa. Aqui é o Largo, onde tem a Igreja Católica, e... Cala a boca! E o cachorro não para de latir, pensa calco. Aqui tem o Largo, né? Que é da Igreja. Eu acho que aqui deve acontecer umas festas. Aqui tem um bar. Essa é a Igrejinha aqui, não é? Do povoado de... de... Canárias. Ai, esses barulhos são muito adicionantes, Deus que me perdoe. vontade de cortar as amígdalas desse cachorro. Eu tô aqui num passeio de leite com o Francisco, né? Que eu sou o capitão, e... um passeio no Rio Parnaíba, e aqui... saímos do leite do Rio Parnaíba, e agora estamos num... num igarapê dele, chamado do Corte. Aqui é uma região que tem muita carnaúba, né? Então, aqui não tem Buriti, e... então, mas tem carnaúba e tem... a floresta de Ninga, né? É... O fruto, quando ele fica maduro, ele fica amarelo, cai na árvore... na água, e se esbagaça, e aí é alimento para os peixes. Os peixes. Olha que linda que ela é. Você vê que tem bastante fruta, né? É... Agora, se fosse abacaximia, pra gente pegar um, dois, pra gente comer... Ah, meu filho... Eu descasco... O Francisco, eu descascava a casca adentada. Lá que não tem vaca, tinha que ser do dente. Essa flor, ela é da... dessa vegetação chamada Ininga. Ininga. A Ininga, né? A vegetação é a Ininga. Ela... O caule dela serve tanto para fazer embarcações, porque ele fritua, e do caule tu pode raspar, e aí ele é cicatrizante, tem uma substância cicatrizante no caule. E a flor parece um copo de leite. Não, a folha é parecida ou de copo de leite. Exatamente. Deve ser da mesma família, sabia? Aí, depois desse pendão aqui, ele se forma essa fruta. Ah, olha a fruta, que linda. ela fica amarelada, ela cai na água, aí os peixes, toma de conta. Pois, então, parecida com a fruta do conde? É. Tipo abacaxi. Ah, que legal. É uma fruta maior, mais grande. Isso aqui é um bosque de Ininga. Olha só, que lindas as folhas dela. Então, olha cá, isso aqui é uma... muito bonita, né? Tem gente que, às vezes, pra ver a flor, bate. Mas eu não acho que seja interessante pra ver, porque na hora que bate, você vai ver. Eu prefiro puxar que quando você puxa que ela sai esses pais. Então, acho mais show assim. Então, veja bem. O que faz isso? Dá uma quebradinha aqui. É, né? Dá uma quebradinha. Aí você tenta pegar, vai puxando os poucos, passar a talinha. Aí eu vou puxando a tala, vou puxando, vou puxando. Aí ela vai. Fica assim, espalhante. Pode crer. Dá aqui. Assim, ó. Fica assim, ó. Ele é amarelo e vermelho. Olha aqui, ó, que coisa linda que ela fica. Ó. Ah, mesmo. É, mesmo. Olha aqui as raízes, ó. É o mundo do mangue. É maravilhoso isso aqui. Sensacional. Olha. É o telinho de termito, né? É. Copim. Copimzeiro lá. Copimzeiro. É uma cortina de cipós. Esse aqui é o verdadeiro mangue vermelho, né? Isso é verdadeiro. Uau. O mangue vermelho, verdadeiro. Ah, é. Ele tá tentando catar um caranguejo, né? Então o negócio é o seguinte, o método é bota a mão na lama até o ombro pra pegar o bicho que se intoca, né? Mas é difícil. Ele não tá conseguindo. O manguezal, pra ver se catávamos caranguejo, eu e o Francisco, olha, é super duro de caminhar nesse manguezal. Nessas raízes e um monte de mosquito que te pica impiedosamente, olha, borrachudos e maruins e sei lá eu que mais, e esse mangue que afunda até quase que o joelho e essa raiz que corta o teu dedo dos pés, olha, é um troço incrível. Que experiência. Meu Deus. Lá vai o Francisco. Agora vou parar de filmar porque eu tenho que caminhar, porque eu tenho que caminhar, né? Ai, meu Deus. Que horror. Que dureza, meu. O cara deve ficar até com uma tendinite no manguito rotador. porque, ó. O cachorro aqui é uma fêmea. É, fêmea. Ó, tirou. Tirou, olha lá, ó. Só dá fêmea. Ó, só dá fêmea, ó. Porque o macho, ele cava muito fundo. É, cava mais fundo, ó. E é isso, né, Francisco? Ele cava mais fundo que a fêmea e daí é mais difícil, né? É, a fêmea fica mais fácil porque ela cava o buraco menos raso. O macho que é fundo. Aham, aham. E às vezes o braço não alcança. É, pode crer. Agora o catador de caranguejo de personal, ele usa o braço e mais um pedaço de ferro com uma volta tipo um anzol. Aí ele mete o ferro e mete o braço então ele alcança o grandão lá embaixo. Ah, tá. Então... É uma espécie de uma cunha, é? Isso. Seria uma cunha, né? Exatamente. Tá. É tipo assim, ó. Um ferro aqui e tem uma volta aqui, ó. Tá, entendi. Ele corta bem que assim fica esse. Aham. Aí vem um pauzão aqui, ele bate caguinho. Pode crer. Aí depois ele abraça o caranguejo com uma volta e vai puxando uns pouco. Pode crer. Saímos do mangue. Ah, que mundo esse mangue. O que tem de caranguejinho pequenininho. Ah, olha. Um mundo. Um mundo. Um mundo. Um mundo de lama. Ah, é. Ah, tá. O macho já não é largo, é comprido. Aham. Ele não pega essa parte aqui toda junto das unhas. Ah, tá. Então a da firma é arredondada e do macho é comprido. Ah, tá. E o macho ele tem muito pelos. Ah, tá. Nos dedos, né? Ah, tá. Nas unhas. Aham. A fêmea não. Não tem. Aqui com lá um pelinho, né? Aham. Muitas vezes a mulher tem nas pernas, né? Um pelinho, mas é coisa pouca. É. E ela como é fêmea também é coisa pouca de pelo. Ah, tá. Agora o macho não é bem peludão. Ah, tá. As pernas dele. Pode crer. No tempo, a mamãe carangueja ela cuida dos seus bebês na toca. Então, uma fêmea como ela produz oito mil ovos então nesse período ela fica dentro da toca cuidando dos filhotes. Aham. Então eu creio que ela fica mais ou menos na faixa lá de de sete a oito meses cuidando dos filhotes. Então ela não sai nesse período. Aham. Ela fica lá direto e o macho vai levando as folhas para ela poder se alimentar. Ah, folhas? É, folhas. Porque senão ela fica magra e às vezes ela morre de fraca. Mas ela só come folha? Só come folha do mangue. Tá bom. E come outra coisa. Só folha folha. E o macho também? O macho também. Só come folha. Tá. Mas nesse período o macho leva alimento para ela. Pode crer. Ela não poder sair da toca para ficar com o dedo de filhotes porque tem predador, né? Quando a maré sobe que alaga o mangue o peixe entra para dentro do mangue. Principalmente o bague que é um peixe fino. Então o que vai acontecer o bague ele percebe porque lá tem caranguejo pequeno. Nesse período ele está com a casca molinho. Então o bague entra para a toca e fica só sugando os filhotinhos. Ixi, caranguejo. Sugando, sugando até acabar tudo. Mas a mãe está lá para cuidar. Então o bague ele não come. Ele tem só umas 15 filhotes. meu Deus, o que é isso? O que é isso? Tem um monte de gente, né? Quem é? Didi? Mas olha que coisa que nem é todo mundo. Tchau, 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 tchau. Os guarás chegando na sua casinha para passar a noite e dormir. aqui em Cajueiro em Cajueiro da Praia não é? No Piauí a beira-mar olha só o muro que lindo é uma paliçada com troncos de coqueiro que eles fazem é lindo, 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 lindo tem coqueiros aqui dentro não é? Agora pelo amor de Deus eu moro olha vai lá no fundo olha olha que coisa linda estou aqui em Barra Grande não é? que faz parte do município de Cajueiro da Praia vou ficar aqui porque estou cansada eu dormi mal essa noite dormi muito pouco e bem legal a praia bem legal mesmo é né? Pé de areia né? uma vilazinha de pescadores é bem interessante aqui não é muito kitesurf porque o vento é muito bacana aqui só por um força total lá tem uns ó vou comer aqui nessa barraca estou louca de fogo